Atenção! É o Open Batting que está começando! A largada foi boa! Vai buscando o Olympic Love a primeira colocação. Vai livrando o corpo inteiro, seu Dali que corre em segundo, Greenlight. Avança por fora, tomou a terceira e vai tentar a segunda colocação. Em quarto, Max Hill. Em quinto, Happy Man. Em sexto, Right Handed. Em último, Longe Make My Day. Entram pela grande curva. O Olympic Love, Ponteiga, tem um corpo todo. Greenlight corre em segundo. Três corpos. Em terceiro, seu Dali que em quarto, Happy Man. Em quinto, Max Hill. Em sexto, Right Handed. Em último, Longe Make My Day. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Greenlight avança por fora na ponta. O Olympic Love mantém vantagem. Um corpo todo. Aproximam-se da reta. Contorna a curva de chegada dentro da operar reta final. A hora da verdade. É o começo do Open Betting. O Olympic Love, com latinho aos paus, tem a ponta. Treze e quatro corpos. Greenlight corre em segundo. Seu Dali que, o cara branca, passou para terceiro. Longe, Happy Man é quarto. Vão cruzar a seta dos trezentos metros finais. Pegado firme de canhota. Na ponta, Olympic Love. Seu Dali que vai ganhando o terreno por fora e vai passando para segundo. Estão nos duzentos. Olympic Love, na ponta com quatro e cinco. Lá pelos paus, Happy Man começa a ganhar terreno e do jeito que vem vai passar para segundo. E só para segundo. Olympic Love, três, quatro, cinco e seis. Ah, por fora, o Happy Man volta juntamente com o Make My Day tentando a dupla. Make My Day passou para segundo. Cruza a faixa final. Primeiro Olympic Love, segundo Make My Day. Depois, Happy Man. E eu...